E aqui chegamos Olha, já chega com um animal Já damos de cara com a Emma Aí galera, é aqui que nós vamos escorregar Essa é a mais nova, acredito, aventura aqui do Animal Park E tá fazendo muito sucesso Aqui é a portaria E ali ela dá um pouquinho de umas plantinhas pra você alimentar, eu acho, os animais Vamos ver, daqui a pouco é a gente A gente acabou chegando em um sábado, então dizem que é full, que é cheio Vamos ver se a gente... Vamos ter paciência É, tem um pouco de paciência Pra poder curtir o lugar Já estamos aqui pra alimentar As plantinhas que eles deram pra gente alimentar os animais Sim É bom que a gente vai saber os nomezinhos em espanhol também dos animais, né? É emo? É emo? É emo? É emo? É emo? Tipo, emo? É emo? É emo? É emo? É emo? Olha, são vários tipos de galinha Olha, já veio até o do ladinho Esse daqui é aquele galinho igual no Brasil Parece um garmizé, é? Parece um garmizé, é? Olha que bonita que é a pomba Essa pomba é da Índia A origem dela é... E são cobertas com mais de 10 mil plumas Que é pena Que louca essa galinha Olha, ela tem 5 dedos em cada pato Olha que curiosidade E conta com uma linda plumagem Olha só isso Dá nem pra ver a cabeça Olha a tabelinha dela Eu não consigo nem... Agora eu enxerguei Olha a tabelinha dela Grande, grande Grande, muito grande E aqui tem vários coelhos gigantes Olha o tamanho E aí o pessoal fica alimentando Que chega uma hora que os bichinhos não quebram nada Olha, você vê aquele ali, amor, tá? Eu giro a bunda pra gente Eu nem sabia Derrubado Olha os cisnes É a primeira vez que eu vejo um bicho desse de perto Ah, é? É E é A vaquinha, miniatura Já tá Colômbia Olha, ela já sentiu o cheiro do gatinho Ai, que linda Colômbia A carona dele de mal Ih, olhei o pescoçudo Já fica esperando, ó Vai tomar Opa, uma de cada Uma pra cada Vai tomar Vai tomar Uma cuspida aí Uma pra cada Uma pra cada E aí É Zebrazno, né? Olha o zebrazno aí, ó Zebra com aso Que mistura doida, hein? Uma mistura de zebra com aso Com burro, né? Aso, né? Sei louco o que Olha, vai te pegar Um português da Andaluzia Olha, ele tá recebendo tudo Ah, todo um trato Salão de beleza hoje, olá Que bonito Olha a trânsito de descabela Olha, ele é guapo Muito guapo Ih, você está descabelado Olha até lá E olha o trato desse cavalo, hein? Esse, olha a altura desse cavalo, gente Olha aí Não cheguei na Colômbia, não Mas eu tô com a Jaquira aqui, ó É a barranquilha Jaquira Calma Quer mais? Porque tá vendo o matinho, ué? Olha o que ela quer, ó, ó, ó E aí, garoto Brincando aí, ó Fabiano, vai brincando Olha o tamanho de ser Ó Olha o último vai pra você, amigão É? Olha esse ligão Achei o sonho da Karina Um mini porquinho E isso é verdade, viu? Porque Antes de sair pra viajar Eu sonhava muito em ter um assim Olha que bonitinho Ela tem um olho muito bonito Parece um olho devido O Pato tá se escondendo atrás do pau Com medo do bichinho vir, ó E pegar a câmera Fica esperto que ela é ligeira Olha os búfalos aí Fica só igual jacaré, ó Só dentro d'água Tô procurando leão Como eu tô achando E aqui, ó Aqui pra cima Mostra É o vulcão Agora ele tá coberto Aí, galera É aqui que nós vamos escorregar, ó Essa é a mais nova, acredito Aventura aqui do Animal Park E tá fazendo muito sucesso E é bem divertido Sim Segura câmera, ó Ah Ah Ela pra lá Vamos sentar Os pies rectos, por favor Ok? Sim Ok? Ok? Listo? Sim Por aqui, por favor? Ah, sim, sim Ok, vamos lá 1, 2, 3, vamos lá 2, 3, 2, 3 Ah 1, 2, 3 De nada, tranquilo, um gosto. Estou até tremendo, a adrenalina é muito louca, muito louco, muito louco, vamos que vamos Ó, dizem que esses animais foram resgates de maus tratos, na data mais a vida selvagem, exato, então tem uma leoa e o rei da selva, o leão, leãozinho E o Animal Park tem o comprometimento na conservação e bem estar do animal Dizem que foi aqui a parte do resgate, que foi resgatado e protegido, mas o duro é isso, comprometimento do ser humano Que não tem nenhum que fica estimulando o animal a ficar nervoso, irritado e assim, se acha mais forte, mas é que o mais forte está ali preso, do lado de dentro Eu queria ele fazer a mesma coisa se o animal estivesse solto E eu saí até de lá porque eu estou tremendo de nervoso, tremendo Ele colou do nosso lado para ficar irritando o bicho, batendo na grade E realmente, o vídeo que eu fiz aqui no celular eu vou mandar para o Animal Park Porque acho que é o mínimo, a pessoa teria que ter a consciência, mas já que não tem E aqui no Animal Park você vê vários pequenos restaurantes para você aproveitar e tomar uma água, um suco, um gelado E tem até acesso à internet E será que vale um perrengue? Porque o tempo virou, a gente esqueceu as blusas de frio E a gente está aqui numa fila que agora está curta, mas é para tirar uma foto ou várias, depende da pessoa Tem umas que ficam ali e parecem uma eternidade E será que vale só para tirar uma foto? Não, estou quase desistindo E tem vários, vários lugares para foto que você pode vir e fazer Mas por ser um lugar muito alto, o tempo vira fácil E o tempo esfriou mesmo e a gente veio se aquecer com um cafezinho Aqui mesmo, no Animal Park Tem, olha, sorvete, tortas, olha essas tortas de maçã Muito obrigada E tem até uma cerveja que é feita por aqui, artesanal Do Pailon É alto, não é? Olha, eu vi quem foi lá, teve coragem e vai dar uma voltinha E olha só esse visual daqui também, que lindo, né? E aqui para quem quer dar uma volta de cavalo ou pônei Tem essa opção, custa 2 dólares E está aqui, olha, o preço dos adultos e crianças E se lembrando que a gente está em outubro de 2022 Estacionamento bem amplo Então tem a opção de você vir de ônibus, como a gente fez o mais econômico De chiva, com o seu próprio carro Um carro assim, olha, alugado Que eles alugam na cidade Graças, graças Oscar e Jayce que deu carona para nós descer lá de cima Valeu Valeu É para cá? É para lá Aqui, olha Estou perdida, acabamos de descer da carona Boas pessoas mesmo aqui, né? No Equador Ele é do Equador, ela é da Venezuela Muito chévere Agora a gente encerra, né? Essa aventura, Vicky? Isso aí, vamos ficando por aqui Paz, amor e até a próxima